14 e com a chegada do final de semana, a pedida é relaxar, ou não é? Passear e aproveitar o tempo ao ar livre, tá fazendo um dia maravilhoso. E a TV Record estar em portas abertas pra te receber em um espaço especial. Aqui em Porto Alegre, o bom menino, Rayan Quinellato, está ao vivo nesse local. Agora eu quero saber, Rayan, já aprendeu a dançar a vaneira ou ainda não? Você tava quase, hein? O Machiche, Gamon, ainda não aprendi, viu? Essa vai ficar pra uma outra, pra uma outra entrada, uma outra reportagem, tá? Mas a gente vai junto na aula deles ali, tá, Gamon? Agora a gente vai falar com a banda aqui, Cavaleiros da Vaneira. Começando com o Lucas, aqui é o Lucas, tu que é o vocalista da banda aí, apresenta a banda, meu velho. Prazer, gente. Boa tarde, são os Cavaleiros da Vaneira. Na guitarra, famoso, Quindim. Na gaita, Roberto. Na percussão, Tuquinha. Marcelo contra a Vasco e Jonathan na bateria. Essa é a Cavaleiros da Vaneira. Os Cavaleiros da Vaneira, mais conhecidos com a banda do povão. A banda do povão. E a agenda de vocês, estamos cheios de shows. Ô, Gamon, eles têm aqui uma rotina de shows, que é um troço agitado, tá? É de 15 a 20 shows por mês. Isso aí, 15 a 20 shows por mês. Hoje a gente vai estar em Araranguá. Ontem a gente estava em Santa Cruz e São Jerônimo. Estamos meio amanhecidos. Aranguá, Santa Catarina? Isso aí, Santa Catarina. Vamos pegar a estrada depois de sair daqui, então? Daqui, direto, Santa Catarina. Vem aqui no ônibus, vão trocando uma ideia. Pra lá a gente vai de vã hoje. Tá. Ô, Lucas, olha só aí, banda. A gente tem um apresentador ali, que é o Gamon, que é um cara romântico. Talvez o último romântico. Sou eu. Ele estava ali num cruzeiro e tal. E... Sou eu mesmo. Deixou, ele se apaixonou. Apaixonado, olha. Vamos botar uma música apaixonada, uma música de amor. Então, tem uma música de amor aí? Dá uma menor aí, meu Guita. Vamos lá. Bom de música. Gamon, essa é pra ti, então. Obrigado. A dor do amor é contra o amor, é assim que te cura. E quando a noite vai segurizando o carão da aurora, os integrantes da pitava toda segurando o fim. E a tampa da noite, o sábado comigo, eu me fui embora. Meixaram-se as portas, só se eu de novo, tive que sair. Sair de que jeito? Sim, sim, eu vou para onde eu vou. Muito vagamente me lembro que estou. Em uma voar de aqui da zona sul. Eu me vi demais, nem eu consigo lembrar sequer. Se eu ouvi a flor da noite, não vou lá. Aê, Gamon! Muito obrigado. Bom, Gamon, essa foi especial pra ti, meu amigo. Bom, que emocionante. Então, uma que a banda costuma tocar nesses 15 a 20 shows por mês, Gamon. Tá de brincadeira, imagina, os gritos estão faturando aqui, inclusive. Então, com a roupa aqui da Europa, a gente procura se vestir em estilo Gustavo Lima. E aqui o Gaiteiro, hein? O Gaiteiro estava metendo um estilo ali na hora da Boate Azul. Claro, estava pro nosso amigo lá que se apaixonou, né? Eu tive que sentir o teu sofrimento daqui. Sofrimento não felicidade. Vai, vai, dá uma sofrência agora na... Um abraço pra ti, meu companheiro. Vai, aquela do... Obrigado, obrigado. Paitaca? Paitaca, vai. Paitaca, vai. Paitaca, vai. Paitaca, vai. Paitaca, vai. Eu não... Tchau! Valeu, valeu demais, toda alegria na Orla do Guaíba, nesse sábado ensolarado, temperatura na casa dos 31 graus, chegando muita mensagem aqui.